Esse é o terror do S Se os moradores tá tranquilo Eu tô suave, eu tô suave Se as crianças tão brincando Na tranquilidade, eu tô suave Quer caô, tu vai ter caô Quem não pode sofrer os moradores Agradeço ao nosso senhor Porque até que ele nos abençoou Então bota o balão pra subir Que se pá não vai se divertir Os vallados hoje não vai subir Que a questão da propina eu mesmo resolvi Às vezes se bate uma depressão Que saudade do nosso irmão Os que se for, os que tão na prisão Se nós é bandido é por volta de O pistãozinho do morador tá tranquilo Eu tô suave, eu tô suave Se as crianças tão brincando Na tranquilidade, eu tô suave Se os moradores tá tranquilo Eu tô suave, eu tô suave Se as crianças tão brincando Na tranquilidade, eu tô suave Já que o pique é proibidão Então vamo que vamo, Nicão Sete horas cantou Encerrei o plantão Vou capturar uma loja Mas vou de peça na mão Os bota tentou Mas eles passam mal Se tentar, nós corresponde Difuso e de parafal Oh, nós não paga pau Nós não paga pau Esse é o bonde do BI Complexo do Industrial Oh, nós não paga pau Oh, nós não paga pau Se tentar, nós corresponde Difuso e de parafal Oh, nós não paga pau Nós não paga pau Esse é o bonde do BI Complexo do Industrial Do piquezinho de Vitória DJ Nicão MC Zangão Então vamo que vamo, Nicão